Na noite desta quarta-feira, um indivíduo alcoolizado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Santa Cruz do Capibaribe após provocar um acidente de trânsito na Avenida Padre Zuzinha em Santa Cruz. Para saber mais detalhes a respeito desse fato, nós vamos conversar com o agente de trânsito, Isael, que vai trazer as seguintes informações. Boa noite, Isael. O que pode ser repassado de informação a respeito dessa situação? Sim, positivo. Nós fomos acionados pelo nosso pessoal e nos dirigimos imediatamente ao local. Ao chegarmos no QTH, podemos constatar o fato. O mesmo estava completamente embriagado, com sinais visíveis de embriaguez. Foi conduzido pela APM, juntamente conosco, à Delegacia da Cidade e foi feito o exame de alcoolemia e o mesmo constatou. Deu positivo para a alcoolemia. Isael, nessa situação, como ficou o estado de saúde da vítima? Bom, a vítima, num momento, ele disse que o veículo dele foi pressionado, ele estava do lado de fora do veículo, pelo que eu entendi. E ele precisou pular por cima do veículo, do outro veículo, para não se machucar mais. Mas o mesmo estava reclamando de dores na perna e também foi conduzido ao hospital para fazer o laudo. É uma situação bastante lamentável que deixa explícito aqui a irresponsabilidade desse condutor que ingeriu bebida alcoólica e pegou o veículo para transitar pela cidade, não é isso? Sim, sim, realmente é muito triste, porque aparentemente é um trabalhador, uma pessoa de bem, mas infelizmente veio a beber e depois dirigir. O que é um grande risco e crime. Inclusive o mesmo provavelmente vai ficar detido ou pagar fiança para ser liberado. Estamos esperando a decisão do delegado. Vale ressaltar também o importante trabalho de agentes de trânsito efetuado aqui em Santa Cruz do Capo Baribe. Isso para trazer mais segurança à população santacruzense, que qualquer fato fora da normalidade será supervisionado por agentes de trânsito. Sim, perfeitamente. Nós estamos aqui para garantir a segurança das pessoas no trânsito. Qual o efetivo da ocorrência? Além dos policiais militares, o efetivo do trânsito, agente Feitosa e agente Douglas e agente Isael. Está aí o agente de trânsito Isael trazendo detalhes a respeito desse acidente causado por um indivíduo alcoolizado na avenida Padre Juzinha, em Santa Cruz do Capo Baribe. Com informações policiais, Heluisa Saraiva. Obrigado.